Olá pessoal, mais uma vez eu sou Mariana Ramos, veterinária dentista aqui da VETFACE e hoje a gente vai falar de profilaxia periodontal, ou a famosa limpeza dentária. Quais são as diferenças de uma limpeza de tártaro, como muitas pessoas conhecem, para uma limpeza periodontal? Então é isso que eu vou explicar para vocês hoje e para vocês fazerem a melhor escolha para o PET de vocês, para um tratamento odontológico adequado. Aqui atrás vocês veem a boca de um animal, no caso um gatinho, que tem os dentes branquinhos, os dentes limpos, as gengivas saudáveis, uma coloração rosa clara, ou em alguns animais ela pode ser pigmentada também, o que não é nenhum problema, isso pode ser normal. Então esses dentes apresentam uma saúde bucal. E quando isso muda? Quando isso muda a gente vê um acúmulo maior de cálculo, que as pessoas conhecem como tártaro. Que o cálculo nada mais é do que uma mineralização da placa bacteriana. Então ela fica mais dura, por conta de estruturas e sais presentes na saliva, que deixam essa placa calcificada, formando como pedras nos dentes. E aí essas pedras, esses cálculos ou esse tártaro, ele não é facilmente removido dos dentes, ele está aderido a essa superfície dos dentes. Então nós precisamos remover isso mecanicamente, por meio de curetas ou ultrassom dentário. E o que acontece quando a gente não remove? Isso progride, isso piora. E piora de acordo com cada paciente. Tem animal que tem mais predisposição ao acúmulo de cálculo, outros tem mais predisposição à periodontite. E qual é a diferença basicamente do tártaro, ou do cálculo dentário, e da periodontite, da doença periodontal? A diferença é bem grande. Primeiro, o tártaro, ele não é uma doença. Ele é uma formação calcificada da placa. Ele é um fator de patogenicidade, porque ele acumula mais bactérias, já que ele fica mais poroso, ok? E o que é a periodontite? A periodontite é a doença causada por bactérias, que começa a destruir o suporte do dente. E como é que a gente vê isso? Basicamente, a gente vê nas estruturas de suporte. Então, essa formação de cálculo e essas bactérias que estão ali presentes, elas vão começar a destruir o osso em volta dos dentes. E isso é a periodontite, é a perda óssea, é a destruição das estruturas que envolvem o dente, que no caso é o osso, o ligamento periodontal. É por isso que o dente começa a ficar com mobilidade, ou mais molinho, porque esse suporte está sendo destruído pela doença. E o que é que normalmente se faz na limpeza de tártaro, na limpeza dentária? É removido toda essa estrutura na superfície dos dentes, que é o cálculo ou o tártaro. Porém, a doença, ela não está só na superfície dos dentes. A doença periodontal, ela está já nas raízes, em volta do dente, no osso em volta do dente. Quando essa doença está nesse local, não é suficiente ou não é um tratamento considerado se você apenas remove o tártaro visível ou o cálculo visível, já que a doença, ela está agora nas raízes. Então é preciso a gente fazer um diagnóstico, entender onde está a doença e aí sim desempenhar o melhor tratamento. E como é que a gente inicia esse processo? Bom, aqui eu tenho uma imagem que mostra pra vocês o que é essa destruição também. Então eu tenho o dente, que na coroa do dente, ou na parte que a gente é visível, está branquinho, não tem nenhum tipo de cálculo ou de tártaro. E você aparentemente acha que os dentes estão saudáveis. Isso normalmente acontece após uma limpeza simples, superficial dos dentes. Só que a doença, ela começa a evoluir nas raízes dos dentes. É aqui que está realmente a doença, é aqui que está o problema. É aqui que está a periodontite. Então ela destrói esse osso em volta do dente e isso persiste uma inflamação. E essa inflamação, essas toxinas aqui das bactérias, elas via corrente sanguínea vão para todos os órgãos do corpo. Em cães e gatos, especialmente nos rins. Então os pacientes podem desenvolver doença renal por conta de uma infecção na boca. Mas pode desenvolver doença em toda parte do corpo. O paciente pode ter doenças intestinais, hepáticas, cardíacas, ou nas articulações, de pele. Tudo por conta desse processo inflamatório constante que pode gerar infecções dentárias. E como a gente inicia o processo de tratamento? Bom, o tratamento inicia-se a gente fazendo a sondagem dos dentes. Que é usando esse instrumento, que é como se fosse uma régua. E eu vou medir ou mensurar toda a profundidade em volta do dente. Porque exatamente a periodontite, ela age aumentando essa profundidade. Porque destrói o suporte. Então fica mais profundo, formando bolsas periodontais. E aí essa sondagem é importante para eu saber onde tem bolsa. Ou onde tem destruição, onde está a periodontite. Por isso a importância da sondagem periodontal. Que é o primeiro passo do tratamento odontológico, ou da proflaxia dentária. Ou do tratamento periodontal. O segundo passo, muito importante, são as radiografias dos dentes. É exatamente nas radiografias que eu vou avaliar o suporte de osso. Ou seja, onde está a periodontite. Se a periodontite já atingiu muito ou pouco dessa região dos dentes. Então é muito importante as radiografias dentárias, seja numa proflaxia periodontal, um tratamento mais simples. Seja num tratamento periodontal, onde a gente precisa muitas vezes extrair dentes. O terceiro passo, a gente vai fazer a limpeza. Então essa limpeza dos dentes é remover toda essa porção do cálculo ou tártaro dentário que está aderido na estrutura do dente. Lembrando que a gente tem que fazer tanto a raspagem supra-gingival, ou seja, acima da gengiva, como a raspagem sub-gingival, ou seja, abaixo da gengiva. Então na proflaxia periodontal as duas raspagens devem estar contempladas. Para que a gente evite a progressão do tártaro ou da placa bacteriana na região embaixo da gengiva. Que é a mais perigosa, vocês lembram? Após o dente estar todo limpinho e sem nenhum tipo de debris ou sujeiras ou cálculo, nós vamos fazer o polimento desse dente. Por que é tão importante essa etapa de polimento? Porque o polimento é basicamente uma tacinha de borracha com uma pasta específica que a gente vai girar essa tacinha em volta de todos os dentes. E esse polimento vai deixar a superfície do dente bem lisinha. Como ela é originalmente. Então se eu apenas faço raspagem, raspagem, o esmalte do dente vai ficar extremamente rugoso. Vai ficar cheio de arranhuras, de arranhuras nessa superfície. Então eu preciso fazer o que? Um polimento para que a superfície volte a ficar lisa novamente. E aí a gente tem uma dificuldade no acúmulo de placa posteriormente. Então o polimento é fundamental para a prevenção do acúmulo de placa. E aí nessa etapa do polimento, nós terminamos uma proflaxia periodontal. Que é um tratamento que não envolve extrações. Mas se das radiografias eu percebi que existe a necessidade de extrair algum dente, então eu tenho que obviamente informar ao meu cliente, ao pai, à mãe, à família do PET, que é indicado extração de dentes, ou muito poucos ou muitos dentes. Isso vai depender do que a gente avalia na radiografia. E obviamente que isso só pode ser feito com a autorização dessa família. Essa família autorizando, a primeira coisa a fazer é a anestesia local. Porque sim, gente, embora o animalzinho esteja anestesiado, a gente vai falar mais pra frente, é um procedimento que requer anestesia geral, ele também precisa fazer anestesia local. Porque dói muito nessa região das extrações, dói muito nos dentes. E a anestesia geral, ela não tira a dor da boca. Ela só faz com que o animal durma. Então eu preciso fazer uma anestesia local, um bloqueio local, pra que ele não sinta absolutamente nada no momento das extrações. E em seguida nós vamos fazer extrações. Nós vamos tirar o dente, que está contaminado, e depois nós vamos fechar, fazer um retalho nessa gengiva, pra que não fique nada aberto. Porque deixar estruturas abertas pode favorecer novas infecções, ou dificultar a cicatrização do local. Então é muito importante que, após a extração, a gente faça uma limpeza adequada da área, e sutura com pontos absorvíveis. Já que a gente não quer anestesiar novamente apenas pra tirar pontos. Então esses pontos caem sozinhos, no caso das extrações em animais. E sim, requer anestesia geral. Então a anestesia geral, inalatória, indicada em procedimentos odontológicos, ela é muito importante que o paciente esteja entubado. Ou seja, é um aparelho que leva essa mangueirinha a um tubo. E esse tubo está dentro da traqueia do paciente. Por que é tão importante que o paciente esteja entubado? Porque nos procedimentos odontológicos, a gente usa muita água, lembra? Quando a gente vai no dentista, a gente usa o sugador e fica constantemente cuspindo. Então, nos animais, ele está dormindo, então ele não vai fazer isso. Então o que eu preciso é proteger essa estrutura da traqueia, pra que durante o procedimento, nenhum líquido invada a cavidade respiratória, a área respiratória. Então o tubo, ele protege dessa situação. Não só líquidos, mas também sangue ou fragmentos de cálculo, de tartar, dentes, enfim. Nada vai obstruir a traqueia. O tubo é muito importante pra isso. E outra importância grande da intubação, é porque eu tenho um acesso direto ao pulmão. Então é muito mais seguro eu fazer uma intubação, o paciente já está intubado, e se houver alguma emergência, a gente já tem uma área livre ou um acesso muito mais fácil ao sistema respiratório. Mas vocês falam, ah, mas existem riscos. Eu tenho medo dos riscos da anestesia em procedimentos odontológicos. Bom, como qualquer procedimento, a anestesia sim envolve riscos. Mas é preciso medir esses riscos. Quando se faz uma anestesia com exames prévios, é muito importante exames antes da anestesia pra identificar alguma limitação que o paciente tem a receber as medicações. Ou mesmo qual a medicação ideal pra aquele paciente, já que ele pode ter algum tipo de comorbidade ou alguma doença já existente. Nós vamos ter que avaliar os riscos da anestesia. Os riscos maiores ou menores. Se o paciente tem uma infecção grave na boca, uma periodontite avançada, os riscos desse paciente permanecer com essa doença são bem altos. Então a gente tem muitos riscos de uma periodontite de perda óssea, lesões cardíacas ou renais, perda da estrutura de sustentação, abscessos dentários, infecções generalizadas, enfim. O risco de permanecer a infecção, ele supera o risco anestésico muitas vezes. Se você faz a anestesia de uma maneira controlada, uma anestesia geral inalatória, com um anestesista, um profissional presente, monitorizando esse paciente. Então é importante esses cuidados pra que a gente tenha um tratamento tranquilo, sem nenhuma intercorrência anestésica. Ok, pessoal? Bom, vamos só revisar agora o que é a profilaxia periodontal. A profilaxia periodontal, ela inclui o exame clínico da boca, da faringe, da laringe, das estruturas intraorais. Inclui radiografias dos dentes, ou seja, radiografias odontológicas periapicais. Inclui sondagem periodontal, onde a gente vai avaliar exatamente a presença de bolsas ou de fraturas de dentes. Inclui raspagem supra-gengival, ou seja, na área dos dentes visíveis. Inclui a raspagem sub-gengival, ou seja, abaixo da gengiva, na área dos dentes que nós não vemos. E o polimento dos dentes, então esse é um procedimento simples de profilaxia periodontal. Então essas etapas devem estar presentes no tratamento de limpeza. Quando exige a necessidade de extrações, que isso é identificado na radiografia, então aí nós vamos para um tratamento periodontal. Que além dessas etapas, a gente vai incluir a etapa de bloqueios locais para as extrações, extrações dentárias e, obviamente, o retalho e o fechamento da sutura dessa área de extração, com a sutura absorvível. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazendo muito mais vídeos. Eu estou à total disposição de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem mandar algum tema para a gente conversar, manda um stories para a gente, um e-mail, uma mensagem. Fiquem em contato com as nossas redes sociais. E eu estou aqui para ajudar vocês. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.